Olá, segurança e saúde são valores primordiais para a CitroSulco. Nós temos trabalhado nos últimos anos para implantar políticas, diretrizes e programas que venham a dar sustentação para o ambiente sem ocorrências. E nesse processo, o líder tem papel fundamental na inspiração de pessoas e fazer a transformação dos resultados. Eu convido vocês a conhecer o Grupo Comportamental, que é um desses projetos, que implantado na unidade de Matão, reduziu em 50% o índice de acidentes. Eu sou Antônio Marcos, supervisor de produção da CitroSulco, a maior empresa de suco do mundo. Estou na empresa desde 2001. Eu vou explicar o nascimento do Grupo Comportamental. Bem, como a empresa fornece tudo quanto é equipamento, fornece material, dá apoio e o acidente continua acontecendo, é porque o acidente estava 100% envolvido no comportamento das pessoas. Foi onde surgiu a ideia de formar o Grupo Comportamental. Eu pedi a ajuda do meu filho, que há pouco tempo ele tinha apresentado um plano de ação para a diretoria. O meu pai me chamou para auxiliar na apresentação para a diretoria, onde a gente conversou, alinhou, viu algumas ideias, porém faltava algo. Faltava engajar as pessoas. Então eu montei, chamei o pessoal do meu turno, pus a minha ideia do que seria o grupo que a gente ia trabalhar com a ato inseguro, condição insegura, que não era para penalizar ninguém, e sim para educar, para mobilizar, todo mundo engajar. Todo mundo tinha responsabilidade com a segurança, e daí sete pessoas se disponibilizou a me ajudar. Daí nasceu o Grupo Comportamental, que hoje, faz mais de um ano que temos o grupo, depois que surgiu o grupo, não houve mais acidente com afastamento no turno, e cada pessoa que entra para o Grupo Comportamental é uma pessoa a menos que a gente tem que cuidar. Eu decidi entrar no projeto de uma forma voluntária. Gostaria que as pessoas enxergassem a segurança de uma forma diferente, onde cada uma delas entendesse seu papel em um ambiente de trabalho mais seguro. O grupo comportamental é composto por qualquer pessoa, seja ela funcionária ou terceira, que queira contribuir com a segurança de todos. Atualmente a gente está com 80 membros, que ajudam a olhar a segurança da fábrica, de forma que olhe condições seguras e atos seguros. Creio que a principal contribuição do Grupo Comportamental para a Estrutura Sulco é a geração de engajamento, especialmente no nível operacional. As pessoas passam a se ver como protagonistas na realização daquilo que é o nosso maior valor, que é a segurança. Segurança em cada atividade, antes de tudo e sobretudo. Legenda Adriana Zanotto